Vamos falar agora sobre posts patrocinados. Como você sabe, só postar lá no Instagram não vai fazer com que as pessoas cheguem até você e vai demorar muito para que aquele seu negócio engaje, você consiga captar seus primeiros clientes, enfim, né, começar a fazer com que seu negócio ande. Então é aquela coisa que eu quero trazer uma analogia para você. Pensa aí no avião. Quero tomar ele aqui como analogia para a gente. Para a aeronave sair da internet e decolar, ele requer um trabalho gigante, não é verdade? Pois é, mesma coisa você entrar aqui no mundo digital com a sua construtura. Para você começar a inventar um trabalho grande, colocar sua bio, fazer seus destaques, fazer foto, organizar. Mas depois que você sobe, tá, e coloca seus anúncios no ar, ele vai andando, ele vai planando e vai ficando o processo cada vez mais fácil. Então aqui, ó, dentro do nosso Instagram, no minhacasafinanciada.com, como vocês viram, a gente tem postagens que são orgânicas, IGTVs, postagens de conteúdo e também postagens que são patrocinadas. Mas, Diego, como assim patrocinadas? A gente usa o Facebook Business para poder alcançar, para poder gerar leases, para poder trazer pessoas até nós. Diego, eu quero aprender mais sobre isso. Recomendo para você o nosso curso Engenheiro de Tráfego. Nele, você vai estar aprendendo. Na nossa próxima aula, eu falo um pouco sobre isso. Como é que você faz seus anúncios, como é que você coloca no ar, como é que você cria seu público, como é que você cria segmentação, como é que você exclui o público, como é que você chega nas pessoas que, de fato, têm interesse naquele produto. Pessoas que cheguem para falar com você todo santo dia lá no seu Instagram, no seu Direct, no seu WhatsApp Business. Beleza? Mais uma dica que eu quero deixar para vocês é essa aqui, ó. Dentro do Engenheiro de Tráfego, eu compartilho com o pessoal as campanhas prontas. de Google Ads, OLX Ads, E-mail Marketing, Facebook Ads. Quando você entra aqui, cada uma dessas campanhas já estão prontas aqui para serem utilizadas. Então, por exemplo, imóveis novos. Vou dar um duplo clique e tenho aqui, ó, o resultado da campanha. O público que eu quero estar alcançando. Então, tá aqui o público já pronto para o pessoal poder usar e replicar. A Caption, que é o que é a descrição já pronta para você utilizar na sua campanha. O Criativo, que são as artes já prontas que deram certo para você poder estar replicando. Beleza? Aqui tem a LNP, a automação e até o Criativo em Vídeos. Vídeos que eu já gravei para que você possa estar utilizando naquela campanha caso você seja aí um parceiro do MinhaCasaFinanciada.com. Então, eu quero trazer com isso aqui para vocês. Cada campanha que a gente faz, a gente vai deixando ela salva. Por quê? Porque dessa forma eu consigo depois estar replicando. replicando, eu consigo depois estar adaptando, eu consigo estar vendo todas as campanhas que eu criei e estar melhorando aquelas campanhas. A gente já tem, por exemplo, aqui 25 campanhas desenvolvidas ao longo do 2020 e 2021 aqui na MinhaCasaFinanciada.com. Vocês vão notar aqui, vocês começam a fazer uma campanha, ela começa a performar bem, daqui a pouco ela dá uma cansada, daqui a pouco você tem que mudar o Criativo, daqui a pouco o seu público até se acostuma com aquilo e você precisa fazer uma nova. Por isso que todo mês a gente lança campanhas novas aqui dentro do MCF para os nossos construtores, beleza? Mas não se acomode, não ache que o Instagram, que o seu Facebook é só chegar e organizar como eu falei aqui com vocês, não. Você precisa dar esse passo, você precisa fazer anúncios. Caso contrário, seu negócio vai estagnar, seu negócio não vai andar, beleza? São através do anúncio que as pessoas chegam até nós. Se você pega aqui, por exemplo, MinhaCasaFinanciada, hoje a gente tem 32 mil seguidores, isso aqui foi sem comprar nenhum, tá? Nenhum, a gente começou do zero. Você viu o que a gente fez? Isso é o que a gente faz. Todos os meses a gente tem verbas de anúncio destinadas para captação de clientes. Não é envolvimento, não é curtidor, não é seguidor e não está comprando nada disso. A gente está lá captando clientes. Captando clientes através dos nossos anúncios. Com certeza, tá? Você já viu algum desses anúncios. Vou até compartilhar com você um vídeo que eu acho interessante. Que é de um cliente nosso, um cliente da MinhaCasaFinanciada. Aprovou ele e a amiga, cada um, um milhão de reais. Os dois são médicos e veja só o que eles falaram do MinhaCasaFinanciada.com. Deixa eu abrir aqui o vídeo. A gente encontrou esse terreno e aí a gente resolveu pensar na construção. Só que, para você construir, é muita dor de cabeça, é tudo que a gente escutava falar. Ele acabou achando nas redes sociais, acho que foi no Instagram, sobre o projeto MinhaCasaFinanciada. E viu da possibilidade de construção sem dar uma entrada importante. Então, de início, a gente fica meio desconfiado, né? Porque o anúncio é bem convidativo, assim, né? 100% financiado e tal. Entrei em contato com o Diego, né? Fiz algumas perguntas para ele, ele orientou como é que era. E, a partir daí, eu já tinha, assim, metade do processo já em andamento, né? Eu já tinha o crédito aprovado, uma caixa. Proporcionar isso, da gente poder já, esse ano, ter uma casa é uma coisa sensacional, né? Show de bola, galera. Então, o que que acontece? Aqui vocês conseguiram ver na prática aí, clientes nossos do MinhaCasaFinanciada.com falando aí de como eles foram impactados aí com os nossos postos patrocinados. E, para terminar, tá? Eu quero falar um pouco sobre a alma. Você precisa estar ali presente, você precisa estar ali postando, você precisa estar ali respondendo aquelas pessoas. Esse é um ponto fundamental do seu negócio. Não delegue isso, tá? Não passe para uma pessoa, não pense assim, ah, vou contratar um estagiário, vou contratar qualquer pessoa para estar respondendo. Ali onde está a alma do negócio. A venda vai acontecer de você estar ali respondendo um direct, mandando áudio, adicionando a pessoa no WhatsApp, conversando com ela, brigando e lutando na unha por cada primeiro cliente que aparecer. É assim que seu negócio vai fazer tração, é assim que seu negócio vai andar. Beleza? Recado rápido para o nosso construtor em 50K. Para você que terminou aqui o nosso curso, bem importante, adapte seu Instagram, tá? E você vai ter que estar enviando o link dele, juntamente com o termo de adesão assinado e o certificado do curso de engenharia de financiamento BIM para o Grimaldo. Você já tem o contato dele aí. para que ele possa estar fazendo a liberação da plataforma minhacasafinanciada.com. Por que a gente fez isso, pessoal? Porque grande parte das vezes vocês iam com muita serial pote, já queriam começar a falar com os leads aqui do Minha Casa Financiada. E o que acontecia? Vocês chegavam lá, o lead dizia assim, Oi, tudo bom? Me manda no teu Instagram para dar uma olhada. Quando ia lá olhar, chegava com um feedback totalmente negativo. Falando assim, ah, esse construtor não tem experiência, esse construtor nunca fez obra, esse construtor não me passa credibilidade. E eu fico triste por quê? Porque eu vejo que muitos de vocês são bons, tem muito construtor aqui que é muito bom, mas que não conseguia engatar, o que muitas vezes não era respondido, porque tinha uma comunicação, porque tinha uma identidade visual muito pobre. Então, o que aconteceu? A gente resolveu mudar, a gente resolveu aqui fazer alguns pequenos ajustes, onde, para você poder ter acesso, para você poder começar a falar aí com o nosso cliente, você precisa estar enviando essa documentação inicialmente. Beleza, galerinha? E para você que deseja estar se aperfeiçoando, entrando ainda mais no mundo da construção financiada, o importante, entra aí no Giro 50K, dá uma olhada, a gente vai deixar aqui um vídeo explicando um pouco sobre esse processo. E também, bem importante falar, pessoal, a gente também quer estar compartilhando com vocês sobre o engenho de tráfego. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar explicando tudo sobre ele. Abraço. Valeu.